Olá, meus inscritos. Boa noite. Hoje, domingo, dia de tatuagem. Olha quem tá aqui comigo. Olá, pessoal. Tudo bem? Fábio. Olha, Ney. E tem um ali na mesa sofrendo, que é o Kaique, mas deixa ele sofrer um pouco. Estúdio Desiderate, aqui em Sepetiba, maravilhoso. Atendimento VIP, tatuador Márcio. Não, Márcio é o tatuador? É o André. Mas tem o Márcio também, gente. Mas o Márcio não é o tatuador. É o que fica aqui recepcionando a gente, maravilhoso. Atendimento mega, mega, mega bom. O meu vai ser daqui a pouco. Estou aqui esperando, né? Primeiro eu deixo o Kaique sofrer. Depois eu. Aí, quando for o meu, eu vou deixar vocês verem um pouquinho, tá? Até daqui a pouco. Bye, bye. Então, pessoal, ó. Tá inchadinho ainda. Tá ruim de mostrar também. Porque o pessoal não me ajuda. Ó. Mas tá aí, ó. Fiz minha tatuagem que eu queria. O André é muito rápido. Então, a mão maravilhosa. Não senti dor. Vou mostrar o André. Cadê o André? Olha lá, o André lá no fundinho, ó. Maravilhoso, viu? Amei, André. Muito obrigada. Vou mostrar aqui meus meninos de novo. Ó. Kaique, que odeia aparecer, mas ele fez uma tatuagem linda que ele não quer mostrar. Fábio. Olha o Márcio lá, ó. Olha o Márcio lá. Não. Olha a marca deles lá, ó. Do estúdio, ó. Vem aqui, gente, tá? Não deixa de vir, não. Aparece por aqui. Depois eu vou deixar lá o arroba deles também. Vocês vão adorar. Não é caro. E, ó, show de bola. Um beijo. E, ó, show de bola. Um beijo. Tchau.